Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram, não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 25 de outubro, Memória de Santo Antônio de Santana Galvão, Presbítero Biografia Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Seus pais eram Antônio Galvão e Isabel Leite Barros. Aos 13 anos, iniciou os estudos no Seminário dos Jesuítas, na Bahia. Em 1760, iniciou o noviciado na província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de São Boaventura, do Macacu, Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação sacerdotal no dia 11 de julho de 1762 e logo foi transferido para o convento em São Paulo. Em 1774, fundou o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Faleceu no dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz, em São Paulo, com 84 anos. Foi homem de profunda caridade, delicadeza e bondade. Foi beatificado em Roma por São João Paulo II e incluído no calendário litúrgico para 25 de outubro. No dia 11 de maio de 2007, Bento XVI canonizou o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. Santo Antônio de Santana Galvão Frei Galvão, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 12 ao 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos. Abá, ó Pai! O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Nos preparamos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 67. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Dos órfãos Ele é Pai e das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 13, dos versículos 10 ao 17. Naquele tempo Jesus estava ensinando numa cenagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Reflexão É o Espírito que deve nos conduzir. Se formos dóceis à sua ação, viveremos em Deus. Esse caminho nos ensina o apóstolo, a fim de que nossa vida seja marcada pelo selo da graça e não pela mancha do pecado. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, saímos da dor e da aflição, do isolamento e do medo e nos abrimos à graça iluminadora de sua palavra que liberta e salva. Busquemos realizar isso em nossas vidas, a fim de que estejamos em Deus e Ele em nós. Aquela mulher encurvada, carregando o fardo de uma vida de sofrimento, recebe de Jesus a cura. Ela é uma das tantas mulheres que estão presentes na narrativa do evangelista São Lucas e que de Jesus recebem a atenção e o cuidado. É uma cura que desperta a fúria daqueles que andam sob as sombras opressoras da lei. Não se abrindo para o novo, que é a presença salvadora do Senhor. A eles uma palavra dura, mas para a multidão e a mulher uma alegria sem fim. Os que buscam o amor e a vida, alegram-se. Os que recusam a graça, indóceis ao espírito, calam-se, envergonhados. Mas e quanto a nós? Vimos no evangelho de hoje que Jesus endireita a mulher que estava há 18 anos encurvada. Mas e nós? Será que precisamos ser endireitados por Jesus? Será que estamos vivendo segundo a carne ou segundo o espírito? Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.